Pô, pô, eu quero que você tenha uma... Sua produção é excelente. Aqui sempre a qualidade, qualidade no meu lugar, né? Excelente. Quer alguma coisa? Pô, velho, eu sou muito fã de cappuccino, velho. Cappuccino? Isso. Um pouquinho mais. Aproveita de adicionar um lanche também, vai. Isso, isso. Eita! Poxa, muito obrigado. Eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui é a torta. Eu vou pegar depois, entendeu? Fechou. Já que ele vai querer tomar... Entra a torta. Vamos lá. Obrigado. Excelente. Então, qual o tópico que você vai começar primeiro? Fech, velho. Muito bom ver o Santa Clara aqui. Tá perdendo, né? Três corações, se quiser. Ser de melhor qualidade, cara. Excelente. Talvez você vai falar sobre algumas coisas, falar um pouco sobre o seu histórico e tal. Ah, perfeito. Nenhuma pergunta paraçosa, né? Não, não, não. Não, não. Ah, na hora você aparecer, né? Olá, internet. Bem-vindos ao Nerdaiada. Eu sou o Gabriel Avelar e este aqui é Yuri. Boa sorte. Bom dia, galera. Yuri, você também é um dos co-criadores do Canal 12 Épica, não é? Sim, eu sou um dos co-criadores do Canal 12 Épica. Pô, interessante saber que você é um dos co-criadores do Canal 12 Épica. É muito importante essa função de co-criador do Canal 12 Épica. E como é que você se sente em ser o co-criador do Canal 12 Épica? Poxa... O 12 Épica, nesse momento, ele tá... É um ambiente de fuga pra mim. Em que eu vou pra ele tentar me desligar desse mundo vil e cruel. É um ambiente de fuga pra mim. Vou pra ele tentar me desligar desse mundo vil e cruel. Mundo vil e cruel. VIL E CROEL. Da onde é que vem o sobrenome Boa Sorte? Cara, o sobrenome Boa Sorte é o sobrenome de minha família. Eu nasci com ele. Tipo, eu... Acontece assim, eu nasci e aí... Oh, você é boa sorte. Não, vamos ver esse conhecimento assim. Eu vou conversar um pouquinho e tal. Eu era assim com ele. Tipo, eu gostaria muito de ter uma explicação foda. Não, sei lá. Porra. Tinha um Biu Sartê na caravela que comeu um monte de índio e tal. E aí a prola começou, mas... Mas... Não. Entendi, não. Mas só que é um bom sobrenome. Você... Gera muitas discussões. Faz efeito? De repente é o efeito que você tá procurando. Tá dando boa sorte? Tá, tá dando muito boa sorte, né? Tá dando boa sorte. Mas é difícil você saber se é o... Se tá dando sorte por causa do sobrenome... Ou se é pela pessoa que o carrega. Começou a dar sorte de meados de janeiro pra cá. De janeiro de 2015. Então, nesses 22 anos... Apenas o... É, exatamente. Só esse curto período que começou a dar sorte, né? É porque demora pra engatar. Certo, Yuri. E como foi a criação do Canal 12 Épica? A criação do Canal 12 Épica, Gabriel, deve ser somente a uma pessoa. Que é Felipe Carvalho. Ele foi... Ele é o responsável por criar o canal e por manter ele até esse momento. Eu estava em um momento introspectivo com um amigo meu, o Coffrey. E ele surgiu e disse... Veja só, gente. Eu tenho um projeto a longo prazo de nos deixar ricos e famosos. Eu falei... Partiu. E pra deixar ricos e famosos, eu tô colado nesse esquema. E... O incrível é que realmente ele motiva a gente. Ele leva o segmento. Ele consegue identificar exatamente a qualidade daquela pessoa que pode ajudar no canal. Tipo, apenas ajudar no canal. Entenda. Se você tiver uma qualidade que não ajuda no canal, você está fora da vista. Né? Essas coisas acontecem. Mas pra você ver o quanto ele é importante... Se eu não me recordo, são quatro momentos de grande crise aqui no canal. E que a presença dele foi responsável por nos mantermos. Porque senão... A gente não pode nem estar aqui nesse momento fazendo essa entrevista com você. Então... Felipe Carvalho é um cara extremamente rígido, né? Eu diria rígido. Ele é até meio frouxo, às vezes. Ele mantém a pessoa lá em rédea curta. Para que o sonho dele, que é ficar famoso. Que é um sonho único e exclusivo dele. Bem original. Aconteça. Mas você, Yuri. Como é você no grupo? Olha só. Bom... Eu acho que tem uma função... Eu não sei qual é a minha função nesse grupo. Até hoje estou tentando descobrir. Eu sei qual... Eu sei qual é o meu nome nesse grupo. Que eu não vou revelá-lo. Porque é uma surpresa. Quando o vídeo sair. Quando sair... Pá! Vai chorar multidões. Vai ser o vídeo mais realizado da internet brasileira. Essa é a minha função. Mas... Como eu posso ajudar outros pontos do canal. É muito difícil. Eu gosto mais... Eu gosto da parte de produção de vídeo. Eu gosto de... Estar lá. Para gerar... Gerar conteúdo. Gerar histórias. A conversa. Gerar riso. É. Eu gosto muito dessa parte. É uma coisa que é mais fácil para mim. Do que discutir sobre... Também... Existe um atrito muito grande. Tem um... Um colega de trabalho. E foi muito difícil falar com ele. O nome dele é Leo. Na parte de discussão. Quando senta eu do lado de Leo. Vai ser o momento que o vídeo... Trava. Tem que parar a vida. Não, para, para. Vou parar aí, gente. Não, não tá seguindo. Tem que voltar. E a gente tá trabalhando aí. Para... Continuarmos... Produzindo cada vez mais conteúdo. E a gente se dando melhor. Ao longo dos vídeos. Você veio do interior, né Yuri? Sim, eu vim do interior. E como faz a experiência de sair de Guanambi para Salvador? Foi uma merda. Eu vim para cá. Só e minha irmã. A gente vai morar sozinhos aqui. Só e minha irmã, obviamente. Sozinho tá... Incluído nessa questão. E eu vim para cá estudar. E eu odiei Salvador no primeiro ano. Foi muito ruim. Foi uma merda o segundo ano aqui. Odiei Salvador no terceiro ano. Continuei. O problema é que eu estava com muita dificuldade de criar um ciclo de amizade muito forte. Só que quando eu terminei o terceiro ano, saí do universo de escola que eu acho uma merda. Eu até fiz um vídeo falando o quanto eu não gosto... O quanto eu odeio a escola, né? Que eu não gosto da escola. Foi que eu comecei a gostar cada vez mais de Salvador. Entrar na faculdade foi o que foi melhor. Porque lá a gente come água pra caralho e tal. Se você tá comendo água, você tá bem. Faz sentido. E como foi conhecer o pessoal do Doze Épica? O único que eu tive que conhecer realmente, como eu não conheci, era Tapioca. Foi uma surpresa. Você nunca está preparado pra conhecer Tapioca. A questão foi que eu não conhecia Tapioca. Todo mundo conhecia. Todas as pessoas do Doze Épica eu já conhecia antes de trabalhar com elas no Doze Épica. Tapioca foi uma essência de surpresa. Foi difícil conhecer Tapioca? Não, Tapioca é uma pessoa única, poxa. Eu falei que você não está preparado pra conhecer Tapioca. Não é Tapioca. Não é Tapioca. Conheci o Tapioca. O cara é uma linda viva, poxa. Você tá doido, é muita zinha. Tem um momento que ele falou, que eu achei isso sensacional. Que os nerds agora não são vistos mais com áudio, com repulso. Aquele rótulo de pessoa retardada e tal, por causa da TV manchete. Pô, eu achei excelente a rede de pensamento que ele fez até lá. Tapioca é um cara único, eu gosto bastante dele. É uma pessoa que tem um papel fundamental no Doze Épica. Os nerds não são realmente mais odiados? É, eu também. Esse é o ponto de Tapioca. Não, a questão agora é a seguinte. Bem, você falou que não pode revelar grandes segredos, mas tem alguma coisa que você possa revelar sobre o futuro do Doze Épica? O futuro do Doze Épica... O futuro do Doze Épica, se tudo der certo, como está na mente do nosso mentor maior, do nosso... O que sedimenta a base e a sustentação, o alicerce e o teto do nosso canal, que é o Felipe Carvalho. Se tudo der certo, a gente vai estar... Criando um leque no qual o Doze Épica é apenas um estopim. Em que a gente vai estar gerenciando muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Inclusive eventos cujo nome surgiu dos primórdios do Doze Épica. Enquanto a gente assistia Tatarugas Índias. Que esse é o melhor projeto, é o que eu mais quero. Que eu vou fazer uma festa com a temática nerd e um nome muito especial. Que eu não posso revelar porque senão vão combar meu nome e um nome muito bom. Mas eu fico pensando em uma festa com a temática nerd, velho. Porque a festa que eu imagino é tipo... é... cachaça, música e... gente dançando. Porque tem música. E pegação. Só que pegação é uma coisa que eu não controlo. Eu posso fazer... Eu posso providenciar cachaça, música e até o pessoal dançando. Mas pegação é uma coisa que eu não consigo fazer. E eu acho que quando uma festa tem pegação, ela ganha uma aura melhor, entendeu? Porque tem muito mais resenha depois. É sobre de level. É sobre de level. É porque tipo... A resenha no dia seguinte... Você... Tipo... Você vai... Ah... Mas pegação é um negócio absurdo. Porque ela se multiplica, se desenvolve. E eu acho que seria interessante uma festa dessa. E o que diferencia uma festa comum de uma festa nerd? Uma festa com... Só o tema. Apenas a temática nerd. É isso... A minha mente. Não... Não aquele... Aquele estereótipo que, por exemplo, The Big Game Theory coloca. Que é um monte de gente lourda e estranha. Não... Tendo dificuldade em conversar entre si. Eu acho que já há muito tempo que isso se foi. Certo. Mas o que é que dentro da temática... O que é que faria de especial? Pra ser realmente... Pra ser realmente nerd? A trilha sonora é muito... Seria mais importante. Mas teria que ser extremamente piada. Dá pra fazer muito Arrochazinho. Com temas de músicas já consagradas. Dá pra você botar um Mário... Um tema de Mário. Num Arrochazinho. Pra dançar um pagodão. Imagina... Pega os fantasias em Arrocha. Seria sensacional. Seria excelente. Porra, a galeria anima muito. E até um... Cavaleiros do Arrocha, velho. A gente poderia chamar. Existem os Cavaleiros do Falso, você sabia? Eu sei. A gente poderia convidar você pra fazer essa... Essa... Mas seria uma boa mudança de... Você conhece os ninjas do Arrocha? Não, eu conheço. O Léo me mostrou essa dessa porquê, né? Isso é muito ruim. Formos de Arrocha é horrível, velho. Eu acho... Acho super vado... O... Eles resgatarem essa temática. Porque os caras são muito ruins, velho. Isso é horrível. Enquanto Cavaleiros do Falso pro outro lado, eles cantam bem. Tem uma música estourada pra caralho, né? Nesse... Nesse... Carvalho é funk pra caralho. Só toca essa música. Depois eu vou... Vou fazer um vídeo espetacular de Carvalho dançando aqui. Só as Carvalho dançando. É, isso é muito bom. Pois bem, Yuri. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, meu Gabriel. Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo do Nerdaiada. Curta também o pessoal do Dose Épica. Aqui deve ter um vídeo do Dose Épica passando agora. Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. E deem aquele like gostoso. Até mais! 是backs. Tchau, tchau mas. Tchau, tchau! Depois de ver...